A Educafro reconhece que o Brasil precisa dar sinais bonitos de amor ao povo negro. Queremos agradecer, parabenizar o ministro Fachin por ter feito a coisa certa. De maneira monocrática, ele acaba de dar uma liminar, proibindo o governador do Rio de Janeiro de fazer operações nas comunidades pobres durante o período de pandemia. Esse foi um pedido feito pela Educafro, através dos seus advogados, no Amigos Cury, na DTF 635. Estamos muito felizes e entendemos que não basta condenar a matança de jovens negros, de pessoas negras nos Estados Unidos. Temos que urgentemente atacar os nossos problemas aqui no Brasil. STF, polícia, governo, Ministério Público, todos têm tarefas a cumprir e precisam cumprir com mais qualidade. No despacho do ministro Fachin, ele deixa evidente que o Ministério Público é decisivo para permitir ou não a perseguição, matança de jovens negros pelas polícias do Brasil. No Ministério Público, tem um setor que é uma comissão de controle das atividades policiais. E essa comissão tem sido muito, muito frágil, muito, muito inoperante, deixando a polícia sem controle de suas atividades, como merece. Portanto, eu faço um apelo ao Ministério Público. Qualifique o trabalho em cada estado do Brasil da comissão de controle das atividades policiais. Tenho certeza que mais da metade das mortes de jovens negros no Brasil não aconteceria se o Ministério Público de cada estado fosse mais responsável. Falta mais qualidade e amor para com o povo negro por parte do Ministério Público. Falta mais qualidade e amor para com o povo negro por parte do Brasil.